O que é que eu peguei? Oh, tá bonito! Eu peguei pra passar mesmo. Nossa! Perdeu não, olha. Perdi nada. Nossa, filho. Que que é isso? Meus amigos, essa aqui é grande demais da conta. Que que é isso? Oh, rapaz! Que 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 é isso, motorista? E é grande, é bimé com a saguá. Que 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 é isso, motorista? E é grande, é bimé com a saguá. Que 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 é isso, motorista? E é grande, é bimé com a saguá. Cadê, meus amigos? A saguá? Peguei dois. Ajuda até a outra. Peguei dois. Que que é isso, motorista? Bora, filho? P1. Bora. Bora só com esse mili, moço? O mili não pega a tilapa não, moço? Não pega nem de tuta aqui. Meu Deus do céu. Olha lá. Vamos ver o ponto aqui, como é que tá? Vamos ficar no ponto da geladeira, né? Olha, o ponto da geladeira. Agora tem até o nome. Ponta Geladeira. Hã? Hã? Eu sei porque que é esse nome aí. Ponta Geladeira. Porque tá um frio, menino. Você não tá entendendo. Tá um frio, não tá? Por isso que os caras estão falando o ponto da geladeira. Vamos lá. Fala, meus amigos. Tudo beleza com vocês? Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui, no canal Marques e Minhas Crescarias. Amigos, onde estamos hoje? Estamos aqui no Recanto do Sossego. Viemos atrás da tilapa selvagem, as monstruosas, aqui do Rio. Vamos ver o que vai virar. Olha, rapaz, o céu. Que tombo foi aquele ali do P1, meu Deus. Vira. Olha, rapaz, o céu. Que tombo foi aquele ali do P1, meu Deus. Que que é isso? Olha, mano. Que que é isso, meu parceiro? Moscou? Faltou adereço. Não, moscou. Meu Deus do céu. O menino já chegou tomando um tombo. Pescaria é boa quando acontece isso. Esse é um sinal bom. Esse é um sinal bom, viu? Já tomou um tombo de começo do barroco. Meus amigos. Nem sei o que eu tava falando. Perdi até o que eu tava falando que é o tombo desse menino. Amigos, chega de rolação. Bora pra ração. Vamos pescar. Rasgou a calça, velho. Rasgou a calça. Rasgou. Eu não vi isso, não. V2. Que que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Meus amigos, aqui que vai ser a pescaria hoje, ó. Da xilápia. Eu joguei uma ração aqui de coelho da Agropet. Minhoca da Agropet? Não pode faltar. Não pode faltar. É tudo da Agropet no bairro Paicambu, meus amigos. Nosso parceiro aí. Sem eles, a gente... Como é que a gente vai iscar? Como é que a gente vai tratar? Não, pois não? É, oi. Os caras é parceiríssimos, amigos. Já manda o nosso trato. Pra gente jogar aqui. E lá tem os materiais mais baratos, né? E lembrando que lá divido em 12 vezes. Sem juro qualquer. Tralha de pesca, trato, isca, qualquer coisa, tá bom? E até as varas e a mato. Ó, vou usar minha fluorescente hoje. Hoje eu vim preparado, meus amigos, ó. Tá meio uma bagunça. Que o menino caiu com o meu murinete e tudo. Isso, nem que esse menino arrumou, gente. Meu Deus, amigo. Deixa eu trabalhar aqui. Daqui a pouco eu volto. Perdeu? 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 Não, mano. A linha tava bamba. Oi, ó. Fiz? É não, senhor. É, cara. Que isso? Não é ali, não. Fiz? Tá mais pego esse trem, mano. Não é não. Era, cara. Era, filho. Aí, ó. Andou demais, mano. A linha tava bamba, eu não vi. Ó. Uh. A cama? Uh, rapaz. Ô, Bé. Que que é isso, motorista? Aí é grande. Aqui, pega e passa a água pra mim. Nossa senhora, a rodeira. Uh. Canta, flexão. Saiu daqui, pô. Você viu? Falei, velho. Uh, rapaz. Boa. Boa. Mostra a cara danada. Olha, é boa, viu? Boa. Boa. Grande. Falei, tava mamando, ó. Olha aí, ela vai pranchar. Oi, a rodeira, meu irmão. Você tá doido, motorista. Oi, ó. O diabo, flexão. Aí, gostei do ponto. Ha, ha, ha. Você tá doido, rapaz. Olha o tamanho. Pega pra saguar. Pega pra saguar. Aí. Tilápia mesmo. Tilápia. Pode trazer ela mais. Pode trazer ela mais. Oi, que rodeira. Vem cá, vem cá, vem cá, primo. Vem cá. Nossa. Lindo do céu. Olha o tamanho. Uh, meus amigos. Olha aí, rapaz. Aqui já ficou tenso o negócio. Olha aí, ó. Isso. Passa nela, passa nela. Cadê, 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 cadê? Calma. Passou? Não, não. Pega. Uh, 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 uh. Nossa, molequinha, moleque. Pega. Não, como é que bate? Pega aqui. Tá aí. Mano, na massa, viu? Na massa. Na massa. Meus amigos, na massa. A primeira saiu. Acabamos de chegar. Que lapas. Que lapas de piada. Que lapas, irmão. Cê é louco. Vamos pra mim também. Você me ajuda aqui, fi? Me ajuda. Me tem um. Na massa. Eu te falei, tá mamando, fi. Então a galera te passou daqui. Passou pra aí. Segura aqui. Aqui, ó. Se tira daí. Pera aí, pera aí. Pera aí, meus amigos. Vamos aqui, ó. Com nós. Vamos acompanhando a gente. Na massa. Mamando, mamando. Calma, calma, calma. Pega na boca. Ó, meus amigos. Arrepia, garota. Como é que é a frase, Pelinão? Mostra a cara danada. Motorista. Olha o tamanho da cavala, rapaz. A primeira do dia. Acabamos de chegar. Dá uns dois quilo e meio. Dá uns dois quilo e pouco. Olha o tamanho, ó. Prancha, mano. Olha só, meus amigos. Olha só que beleza. Vamos lá, né, amigos. Vamos pescar. Vamos buscar. Saiu na ração de alevino. Com o maracujá, tá bom? Bora botar na cordinha, Totó? Bora, Totózinho. Bora. Olha isso. Olha isso, Marco. Agora está. Você viu isso? Nossa. Isso já tinha um tempo que ela estava aí, né? Você viu isso, doido? Ela estava quietinha, parada. Filho, ela esticou. Vou até salvar isso. Você está doido, rapaz. Vai, vai. É outro desse. A maquiagem encostou, filho. Encostou mesmo. O que é que eu vi? Vou pegar um peixe aqui e fica em loucura. Desmaia, velho. Desmaia, velho. Vai. Pode ir. Olha aqui. Olha. Olha, motorista. A câmera? Ah. Cadê, meus amigos? Olha. Passaguá. Peguei dois. Ajuda aqui a outra. Pega a outra. Nossa. Canta, Flexão. Peguei só um aqui. Pertinho aqui, velho. Olha, meus amigos. Olha só. Olha só. Olha o repoujo da bicha, meu irmão. Olha. Canta, Flexão. Nossa, velho. Olha. Olha. Menino. É mostrar a cara não, amigos. O que é isso? O que é que eu pego isso? Tem que entrar na água. Olha. Nossa, mano. É um repoujo. Olha o tamanho da cavala. Nossa. Olha. Olha. Nossa, velho. Tira essa vara pra mim aqui, ô. Coisa. Olha lá, ó. Não, vai deixar aqui, ó. Vem aqui, ó. Tá? Aí. Ha, ha, ha. Cuidado pra cair aí. Escorrega, velho. Olha. Minha brincadeira. Deixa a lovinha, deixa a lovinha. Deixa a lovinha. Deixa a pranchar. Aí. Levanta pra não embarar. Aí, garoto. Aí, meus amigos. Ha, ha. Arruma um bonézinho. Arruma um bonézinho. Ha, ha, ha. Receba. Receba. Nossa, quase que você não peguei, velho. Quase. Olha aqui. A gente pegou, velho. O cara matava outro de lá. Tamo na área, meus amigos. Tamo na área. Arrepia. Mostra a cara danadinho. Olha aqui. A butreca, rapaz. Te lava selvagem. Recanto do sossego. Olha só. Olha. De barranquinho, meus amigos. Olha que top. E aí, Plinão. Duas já? Duas. Tá bom, tá bom. Uh. Beijinho do papai. Direito beijinho. Pai, como é que não fica feliz, rapaz? Fih, isso aqui é gostoso demais pra comer, mano. Chilapona dessa, ó. É, tem que pegar a minha do frita. Não pega ainda, não. É, relaxa. Vamos fazer um frita hoje aqui no vídeo, fi? Bora. Bora. Um almoço de tilápia? Fechou. Fechou. Inteira? Não, essa aqui não dá pra inteira, não. É grande demais. Não cabe no dito, não. Não cabe no dito, não. Você tá doido, amigo? Não vai caber em uma coisa aí, não. É, mas não vai. Vamos fazer... Amigos, vamos ver se a gente faz um peixe frito pra vocês aqui. Na hora do almoço aqui, tá bom? Vai acompanhando. Que hoje nós tá... Tá com Deus. Tá dando certo. Não é não, Bruno? Não é não, P2? Devagarinho tá indo. Devagarinho tá indo. Vamo lá. Tem que ficar do sonário aqui, mano. E aí, Marcos? E aí, Marcos? Você tá bom? Bota do coração. Ó, curte mais os vídeos seus, cara. É aí, rapaz. Nossa, esse é um fãzão meu. Assiste lá. Aí, garotão. Gosto demais. Eu vi aqui essa passagem aqui. Eu já sei onde é que é. O rapaz aqui é amigo meu também, né? É? Quando eu ouvi você falando... Nossa, que tinga a porra. Falei, avô. Não tem que pagar com meu fã, mano. Aí, ó. Você viu? Aí, gente, ó. O rapaz que você chama? Marcos. Marcos também? Aí, ó. Charal, rapaz. O rapaz aqui é escrito nosso aí. Vamo fazer uma troca? Que que é isso? Não, mas é de ração. Vamo fazer uma troca? Que que é isso? Não, mas é de ração. Ué, mas... É uma troca de ração, né? Que que é isso aqui? Não entenda mal, não é? Calma. Troca? Troca de ração. Ah, ração. O cara é tão fã que chega chamando pra trocar, ó. Olha aqui, ó. Eu vou te arrumar pra ração de levino? Escutou? Aqui, ó. Mas esse negócio de troca, não. A gente pode trocar... Aqui, ó. Essa, essa mesmo. Não é troca de outra coisa, não, viu? Isso aqui é um... Aqui, ó. Vou te arrumar... Um novatozinho que a gente tá ensinando a pescar. Tá ensinando o seu filho? É. Aí, você chama, filho? João Manuel. João Manuel. Aí você, João Manuel. Prazerzão, garotão. Vamo pescar? Alô. Meu querido, aqui, ó. Prazerão, velho. Prazer foi mesmo, querido. Boas pescas, viu? Olha o que você pegar. Você me grita que eu vou lá te filmar. Fechou na hora. Fechou? Valeu, obrigado. Não pode pescar assim, não, mano. Tem que ficar azar abaixada, aí. Também não, velho. É, velho. Porque aquela balanque tem que tá aqui, ó. Pra você fazer assim, é direto. Porque se você pegar aqui e fazer pra trás, você não vai. Pra você pegar aí. Vai, vai. Que sacadaio. Vai, vai. Que sacadaio. Vai. Não vou salar, hein. Que sacadaio. Esse aqui, não é tilapia, não. Rodou, rodou. Rodou. DJ? DJ? Haha, rodou, meus amigos. Esse DJzinho tá bom. Otávio vai ter CD, rapaz? Ah, esse aqui eu vou soltar ele. Você quer ele? Vamos, Paulo. Eu vou levar ele pra minha tia. Você quer mesmo? Quer. Pode pôr ele nos jiquis aí. CD, rapaz. CDzinho grande? Isso aqui é um vinil, rapaz. Isso aqui é um disco. Olha isso aqui, você tá doido. Isso aqui é um vinil. Vai pra vida, meu filho. Quer mesmo? Pode mandar, pode mandar pra vida. Pode mandar pra vida, né, filho? Esse aqui é CDzinho. Foca aqui é tilapia. Foca é tilapia. Vai embora, filho. Olha, não quer ir embora, não? Não, vai voltar. Quer carinho, já sei que é carinho. Nossa. Perdeu. Perdeu não, olha. Perdei nada. Nossa, filho. Que que é isso? Meus amigos. Essa aqui é grande demais da conta. Que que é isso? Nossa, ele tá no multifilamento. Canta a flexão. Grande, filho. Grande. Grande, viu? Nossa, meus amigos do céu. Que que é isso? Canta a flexão. Fih do céu. Esse aqui é grande. Fih do céu. Fih do céu. Caraca, meu irmão. Fih, pega o passaguar aí, filho. Dá um lá. Pegou também? Peguei. Pegou, pegou também. Tira, tira, filho. Tira, filho. Olha, filho. Não é canta a flexão. Olha o dublê. Olha o dublê, meus amigos. Peguei. É a danada. Estava te esperando, você, filho. Olha, a gelóis aqui, filho. Peguei um CDzinho. Pegou um CDzinho? Tá bom. Tá bom, hein. Olha o tiro. Nossa, o tamanho dessa tilápia. Esse CDzinho vai pra vida. Olha lá o tamanho dela, filho. Olha o jeito que eu peguei. Nossa. Olha o tamanho dessa. Segura aqui, segura o meu aqui. Pega aí, passa nela. Nossa, meu. Qual o tamanho dela, velho? Traz dela pra cá. Deu pra cá. Tá. Nossa. Que joguinho. Caiu. Que loucura. No. Lapa. E Lapa. Nossa, velho. Olha aqui, escapando. Só o Benzinho, cara. Meus amigos do céu. Que que é isso? Pega ali na boca aí. Hã? Pode pegar na boca aí. Obrigado, garoto. Pega na boca dela aí, já? É isso aí, Marcos. Parabéns, Jô. Obrigado, garoto. Você pega na boca dela que eu tiro o anzol aqui. Aí, tirei. Nossa, vai pra eu mostrar pros amigos aqui. Mostra o dia que ele tá escapando, filho. Segura aqui, filho. Segura. Segura aqui, ó. Me dá a agulha de preto aqui. Pode soltar. Vai. Vai aqui. Escapando. Olha aqui. Nossa Senhora. No Benzinho, meus amigos. Olha aqui o beicinho. Do beicinho, ó. Tira aqui, Pelinão. Deixa ele pra vir. Tira aqui. Vai pular aquela vaza. Milão, mostra aí a minha esposa. Pera aí. Pô. Olha o tamanho. Pera aí. Saiu não. Vira pra cá. Tem no mínimo assim. Dá uns quatro quilos. Você pegou o quilo. Meus amigos, aquela velha frase do nosso canal. Mostra a cara danada. Rapaz, olha o tamanho. Grande, Pelinão. Essa encheu a tela. No. Encheu a tela. Encheu a tela do Mark Smith, meus amigos. Olha aqui. Rapaz, quatro quilos brincando aqui, Pelinão. Faço. Olha aqui. E a outra aí. O que daí? Azul, azul. Azul? Azul. Ah, você tá brincando. Sério? Mesmo isso? Não, Pelinão. Deixa aí. Depois a gente pega ela. Olha, tá batendo, ó. Tá falando, hein. Vamos voltar aqui, amigo. Vamos voltar aqui. Depois a gente pega mais. Amigos. Tá aqui a menina. Ô, Pelinão. E é com essa aqui. Com essa aqui. Com esse monstro aqui. Que nós vai encerrando mais um vídeo, né? Hoje tá pago, amigos. A gente topa no próximo vídeo. Já começando com peixe frito. Porque hoje tá bom. Já por enquanto, né, filho? Você tá doido, motorista. Olha o tamanho dos amigos. Então é isso aí, ó. A gente vai encerrando esse vídeo. A gente se encontra aqui no próximo vídeo, tá bom? E, igual eu sempre falo, fica todo mundo com Deus. E tchau, obrigado. Até o próximo vídeo. Fui.